Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambordino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é um Blade só que na Mini Ramp, daquele esquema que vocês sabem dinâmico Só que dessa vez vai ter o Rafinha O Aritz está lá no fundo, mas ele já está se arrumando para andar na rua E o Van Deco Então, Rafinha Vai ser aquele Blade dinâmico que você já viu aqui eu apanhar do Rafinha várias vezes Apanhar de várias pessoas na Mini Ramp Estou falando do Blade, que é errou, perde a vez, acertou, continua aquele dinâmico É Blade? É Blade Nós três, eu já nem sabia É, dois, um, sai e eu começo Vai Vai, 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 ganha seu segundo É, aí eu vou, tá valendo Eu nem sabia Eu vou pegar a meta? É Não, não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Stop Play, 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 play É, aí eu vou pegar os dois Eu vou pegar os dois E aí eu vou pegar os dois Abraão Aaaaaaaah Ahhhhh T tempo, ele tem tudo de solido Quê é que é, mando? Tchau, bandeco! Ah! 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 Putz! Ah! Ah! Nice! Nice! Ah! Ah, mia, man, aber... Nice! Ah! 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 Como o Rafinha já tinha feito o back-fast, eu peguei letra e ele perdeu a vez. É isso. Esse filho da mãe, ó, faz manobra que a gente não sabe. Terminou. Rafinha. Que? Ele tá do mundo, ele tá do mundo. Não gosto de você. Vamos de novo, tá bom da hora. Rafinha, nunca deixa a gente ganhar. É isso. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal. E tchau. Compartilha. É isso aí, compartilha. É nóis. 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 É nóis.